Olá, meu nome é Fernanda Herbela, eu sou delegada de polícia e venho aqui hoje falar do novo golpe do WhatsApp. Não é clonagem, não há invasão do dispositivo e a pessoa também não perde o seu número. Em que consiste então? O golpista, ele irá criar uma nova conta com um novo número, mas utilizando a foto de perfil da vítima, que está disponível no WhatsApp ou em alguma mídia social. A partir disso, ele irá mandar mensagens para seus familiares dizendo, estou com um novo número, me adicione aí. O que é muito importante a gente saber é que o objetivo do golpista é sempre um lucro econômico, ele quer dinheiro. Então, o golpe terá sempre aí uma vantagem através de um depósito em uma conta bancária ou o pagamento de um boleto. Então, sempre uma história muito convincente e que diz que o familiar não está conseguindo fazer isso e pede para alguém fazer. Familiar por quê? Porque existem alguns sites com previsão legal que possibilitam o que? Consulta através de pagamento de relações familiares e nisso há o cruzamento, por isso que estão utilizando muito os contatos dos familiares. Como você pode fazer para evitar isso? Nesse caso, a verificação em duas etapas e a biometria, que é sempre bom fazer porque evita a clonagem, não ajuda nada nesse tipo de golpe. Mas importante, sempre avisar os seus familiares aí que antes de fazer qualquer depósito ou qualquer ajuda, questione aí realmente se o familiar precisa, procure por outras formas. Se você caiu no golpe, avise todo mundo, ponha nas mídias sociais, avise os parentes mais próximos para que não efetuem nenhum depósito. O que pode ser criado também é, no âmbito aí da família, uma frase ou uma palavra secreta que, se dito isso, confirma que é a pessoa e não um golpista. Isso também é muito importante, o compartilhamento da informação para que saibam que esse golpe está acontecendo. Uma dica também muito rápida que há previsão no próprio aplicativo, é o que? Ir em ajustes, conta, privacidade e você muda aqui e deixando a foto do perfil disponível apenas para os seus contatos e não livremente aí para quem clicar qualquer número vai ver a sua foto. Isso também é muito bacana, eu vou ensinar aqui rapidinho em dois cliques como fazer. Se você foi vítima, você pode registrar essa ocorrência pessoalmente numa delegacia de polícia ou através do site da Polícia Civil na Delegacia Eletrônica, em outras ocorrências que eu vou deixar aqui o site. Por favor, compartilhe essas informações para que outras pessoas não caiam nesse golpe. Obrigada. Obrigada.